Meu nome é Gabriel Brueto e aqui no Cripto na Rotina você aprende sobre cripto sem mimimi. O token da RENDER RNDR está sendo deslistado de várias corretoras. Mas calma, não tem nenhum problema com esse projeto. Simplesmente está acontecendo uma mudança de nome. O token que antes se chamava RNDR agora vai passar a se chamar RENDER. E as corretoras estão deslistando o token RNDR, que era um token ERC20, um token da rede Ethereum, para dar suporte ao token RENDER, que vai ser um token da rede Solana. Para quem viu meu vídeo sobre RENDER já sabe que teria essa mudança. E a RENDER sairia da rede Ethereum e migraria completamente para a rede Solana. Se você ainda não viu meu vídeo, não sabe nem o que é esse projeto, é um projeto com bastante potencial, quer entender um pouco mais como funciona a RENDER, nesse vídeo eu não vou explicar porque eu já fiz um vídeo sobre isso. Eu vou deixar aí no card para você assistir. Para você que tem tokens RNDR, você precisa fazer essa atualização. Várias corretoras vão fazer essa atualização para você. Então caso você tenha os tokens RNDR em várias corretoras que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, você não precisa se preocupar porque a corretora vai fazer esse procedimento para você. Só que se você tiver os seus tokens em uma hard wallet, uma ledger, uma trezo, ou até mesmo uma carteira digital como Metamask, Trust Wallet, por exemplo, você vai precisar fazer essa atualização do token RNDR para RENDER. E é isso que eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Antes de eu te mostrar o passo a passo de como que você faz o procedimento dessa mudança de RNDR para RENDER, caso as suas moedas estejam em uma carteira. No caso eu vou mostrar na ledger, porque era onde as minhas moedas estavam. Então eu vou mostrar aqui as corretoras que já estão dando suporte para essa atualização. Então caso as suas moedas estejam em alguma dessas corretoras, você não precisa fazer nada. Eu vou deixar os links nos comentários fixados para você ver todos os detalhes, mas a própria corretora vai se encarregar de fazer essa atualização. Caso a corretora que você tenha RNDR e eu não mostrar nesse vídeo, aí você vai precisar entrar em contato com o suporte deles e perguntar. Então o Binance no dia 22 do 7 vai deslistar todos os pares de RNDR, cancelar todas as ordens pendentes também, isso no spot. No dia 26 do 7 vai abrir o trading para o token RENDER, com todos os pares que tinham no RNDR, inclusive par com o BRL. O KX anunciou também o suporte à migração do token, a Cripto.com também, a Kraken também, a HTX, que é a antiga Huobi, e a Max C também anunciou. Para fazer a atualização, você vai precisar ter uma carteira da rede Solana. Infelizmente, eu ainda não tenho esse tutorial aqui no canal, mas eu utilizo a Phantom. Para você aprender a criar uma Phantom, só você pesquisar aí no YouTube, Phantom Tutorial, Phantom Passo a Passo, Phantom Como Criar Carteira, alguma coisa assim, que você vai encontrar. Você pode utilizar outra também, eu já utilizei a SolFlare, também é uma boa carteira, mas eu tenho mais costume de utilizar a Phantom. Agora que você tem uma carteira da rede Solana, agora você pode seguir o passo a passo que eu vou mostrar agora. Música 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 No meu, deu para ver ali que apareceu uma mensagem de erro na última etapa do processo, só que deu certo, tá bom? Então, depois de mais ou menos uns 15 minutos a 30 minutos, os meus tokens estavam já na minha carteira da Phantom, eu vou deixar aí na tela para você ver. Então, deu tudo certo, só seguir esse passo a passo que você também vai conseguir fazer a atualização dos seus tokens RNDR para a Renda. Trezor, Ledger, SafePal e muitas outras carteiras é na Cashforte. Parcelamento é até 12 vezes, pagamento 100% seguro e 5% de desconto com o cupom Gabriel5. Link no comentário fixado.